É só fazer um comentário rápido, eu acho que essa questão do Parlamento mencionada pelo Paulinho, um abraço Paulinho e a toda a diretoria das FOC, é muito importante, de fato tem feito parte da nossa rotina de trabalho na presidência, da mim em particular, muitas idas à Câmara Federal, ao Senado, para esclarecer, e é nosso papel. Ao mesmo tempo, o Fórum de Governadores também, quase que, às vezes, diariamente, em alguns momentos, através do governador Wellington Dias, que é o responsável por essa agenda, no Fórum de Governadores, prefeitos, nem sempre dá para atender, como bem disse a Margarete, a tantas demandas de informação, mas nós temos dado prioridade, porque tem que ser assim, até para que se construam, como se tem construído, alternativas. E eu acho que esse papel de todos os níveis de governo é fundamental nesse momento do Parlamento, enfim, do Judiciário, a gente tem buscado aqui na Fiocruz atender a todas as demandas de explicações e construção de agenda. Como é possível aumentar a produção? É possível? Como é possível pensar no futuro das vacinas? A Fiocruz está em licitação com o grande empreendimento do Complexo de Biotecnologia em Saúde, um projeto elaborado por Biomanguinho, junto com a presidência, há 10 anos, e está nesse momento em licitação. Ontem, só para comentar, eu tive uma reunião com a Embaixada do Brasil na China, junto com o Maurício Zuma, com o Mário Moreira, querendo mais esclarecimento sobre o projeto. Então, como em todas as situações de crise, tem as respostas imediatas, mas, quando pensamos no impacto de tudo que estamos vivendo, vemos também decisões acertadas que não são de agora. É isso que eu queria dizer. Nós só podemos produzir a vacina hoje em Biomanguinhos porque houve um investimento na área de biofármacos, investimento pelo qual a Fiocruz foi muito criticada. Foi muito criticada e não fui nem eu que conduzi, então não estou querendo puxar para a realização, não. Propostas que já vinham de gestões anteriores, particularmente de Paulo Buzzi, de Paulo Gadelha. Então, acho que são questões importantíssimas de serem colocadas nesse momento. Se não houvesse o investimento em biofármico, uma vacina com a tecnologia de vetor viral, que foi testada nesta pandemia, que temos várias hoje, não só a nossa vacina, mas a vacina da Janssen, que é uma tecnologia semelhante, a vacina Sputnik, que é uma tecnologia semelhante, e outras, não vou mencionar todas aqui. Então, você vê, se nós não tivéssemos tido esse investimento, seria impossível. E não é só em equipamentos, é também treinamento de equipes, que é fundamental. A gente fala pouco disso, eu acho, né? Quer dizer, sem os quadros profissionais adequados, é impossível também a superação dessas situações todas. Ah, por que não tem uma vacina no Brasil? E as pessoas comparam, tem vacina na Índia, tem vacina na China, enfim, por que não tem? Então, acho que esse investimento é fundamental. E investimento que é feito em pós-graduação, a gente tem uma pós-graduação em imunobiológicos, essa questão de tentar dar visibilidade ao máximo há décadas, eu já posso dizer isso, sobre o complexo industrial da saúde, da importância estratégica para o país, já é uma fala da Fiocruz, né? Há anos, e tudo que está acontecendo aqui só casa com, eu diria que essas visões estratégicas que a Fiocruz tem oferecido para o Estado brasileiro, e às vezes nem sempre a gente olhado com a visão que deveria, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.